Oi amiga, tudo bem? Claro, claro que eu vou. Eu vou sim. Que horas? Tá bom. Tá bom amiga, vou me arrumar, mas que horas? Ela vai ter arrumar pra ir pra onde? Vou me arrumar, tá bom? Beijão, tchau. Eu não sei pra onde você vai, mas eu quero ir junto. Você tá doido? Eu não vou pra lugar nenhum garoto. Eu vi você combinando com a sua amiga. Eu não vou sair e não vou te levar pra lugar nenhum. Você não vai me levar? Todo mundo vai sair. Ela vai me levar. Vai, cai, cai. Ela não queria me levar, então ela vai sair. Prontinho. Agora vamos ver se ela vai pra rua. Ai, eu que tô tentando tomar cuidado. Pronta amiga, eu já estou pronta. Ela viu. Ai, parece que ela viu a amiga. Eu tô sozinha com ela. Eu acho. Eu tenho que calcular onde é que ela vai passar. Vamos lá. Onde que ela deve estar? Eu acho que ela deve estar a linda aqui dentro. Que é porque ela deve ir. Amiga. Ela chegou. Eu vou jogar nela com ela. Ela não vai ficar aí. Eu tô aqui. Eu vou jogar nela com ela. Ah, eu me vinguei. Ah! Eu te vinguei. Bernardo, por que você fez isso? Será que eu jogo mais? Não. Vou lá. Por que você fez isso, você tá doido? Por que você não quis me levar? Quem disse que eu ia sair? Por que você falou que ia sair pra combinar com a sua amiga, pra ir pra casarela? Bernardo, eu tava conversando com a minha amiga, de eu tirar uma foto, perguntei que horas eu vou postar a foto. Não me disse sair. Jurou? Você é um fofoqueiro que fica ouvindo atrás da porta e escuta tudo errado. Eu achei que você ia sair, porque eu tava muito burro. Desculpa! 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 Gente, esse é o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Gente, isso tudo que você tem que fazer é muito importante. Se você dá like, eu vou saber que você tá gostando das minhas novelinhas. E das novelinhas que eu beia aparece. Se você compartilhar com seus amigos, você vai estar me ajudando muito, porque eu vou ver que você gostou e quer compartilhar com seus amigos ver ele também. Ô, Gi, espere aí uma coisa. Qual é o meu salário desse vídeo? Qual será? Faz teu um like! Meu like, gente! Meu, meu, meu! Vai! Vai ser meu campeão! Eu vou contar até que vocês conseguirem. Um! Dois! Três! Sim, vai! Conseguiram aí? Se eu conseguir, ativar o sininho. E o quê? Se inscrever no canal também é muito importante, porque você vai estar me ajudando muito. E você vai receber todos os meus vídeos, não é legal? Ah, só vai receber se você ativar o sininho das notificações. E, gente, se eu não ativar o like, eu vou aparecer um bicho embaixo da sua cama, quando você estiver dormindo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Tchau! Um beijo grande e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!